Eu simpatizei tanto com o Bispo, ele é tão humano e eu nunca teria imaginado tudo o que ele viveu. Pois é, ele conviveu com muita maldade na vida, mas como ele disse a maldade, a bondade, o amor, eles já existem desde sempre, não é? E eles iam tirar os sedativos pra passá-lo pra terapia semi-intensiva. Que bom. O Gonçalo está lutando pela vida. Isso já é um excelente sinal. É. Regina? Oi. Te deram alta. Como você está? Bem. Obrigada, Jerônimo. Graças a Deus. Sim. O médico disse que ela já podia ir e que o resto da recuperação dela vai ser em casa, mas ainda deve ficar de repouso. Sim, mas quero ir pra casa tomar um banho. Eu volto depois pra ficar aqui. Quero estar juntinho do Gonçalo. Eles vão transferi-lo para a terapia semi-intensiva. Vão tirar os sedativos pra ver como ele reage. Olha, eu tenho certeza e ponho toda a minha fé em Deus de que ele vai reagir muito bem. Vocês vão ver. Sim, sim. Bom, você vai com a Roberta pra casa? Não. Ela não quer que eu a leve porque... Quer. É que eu prefiro que ela fique pra cuidar do Gonçalo. Eu vou de táxi pra casa. Como assim? Táxi? Imagina. Claro que não vai de táxi. Não vai não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou te levar. Está bem. Matias, você deve fazer o mesmo. Você tá aqui desde ontem. Eu acho que agora precisa descansar, tá? Eu vou embora daqui a pouco. Não, eu acho que é importante você ir de uma vez. Vai. Não confia em mim? Bom, então vamos... Eu te aviso qualquer coisa que aconteça. Vamos. Tá bom. Que bom. Por favor, diz pra Adriana que eu vou e volto depois. Ela tá com a minha tia. Aonde foram? Foram falar com o médico que atendeu o César. Adriana localizou o pai dele. Ah, eu sei. A Adriana me contou que ele estava mal, né? Queria esperá-las para me dizerem como é que foi. Mas sim, é. É melhor falar quando eu voltar. Eu dou o seu recado. Não se preocupe. Agora vai. Descansem os dois. Vamos, Matias. Vai lá. Te amo, meu amor. Eu também. Vamos. Se cuida. Te vejo mais tarde. Descansa. E como foi com a minha mãe ontem? Como você queria que fosse? Ao menos eu resolvi as minhas questões com ela. Eu disse tudo o que sentia e não penso em voltar a vê-la. E você? Foi como sempre. Também tomei a decisão de não voltar a vê-la. Eu vou só ao julgamento e nada mais. Eu não sei como você vai fazer. Afinal de contas, ela é sua mãe. É, Roberto. Eu sei, tenho consciência disso. Não precisa você falar assim. Renata, eu não disse com essa intenção. Simplesmente, eu não sei se eu poderia fazer isso estando no seu lugar. É claro que isso não vai ser fácil, mas acho que é o melhor. Ela só sabe mesmo me machucar. Não apenas a você. Eu sei. Eu sei. Ela fez mal a muita gente, mas só que é a minha mãe. Sabe? Eu acho que... Sua mãe teve muito a ver com que você e eu crescêssemos tão distantes. Com certeza, se tivéssemos crescido ao lado da minha mãe Regina, as coisas seriam tão diferentes, porque eu... Eu nunca teria conseguido me odiar. Né? Que bom que está claro que tudo que você me provoca é ódio. Que bom que finalmente você admitiu. Você fez por merecer. E assim como ganhar o meu, aos poucos foi ganhando de todo mundo. Começando pelo Matias e terminando com o papai. Com meu pai e com o Matias posso ter problemas e atritos, mas isso não é ódio. No entanto, ódio é tudo o que você sentiu por mim desde criança, Roberta. Porque nunca conseguimos nos entender como irmãs, Roberta. Como meu pai e a tia Constância. Porque eu acho que... A sua mãe nunca permitiu. Mas ela não está mais entre nós duas. E você acha que... Nós ainda temos alguma possibilidade? Eu acho que gostaria. Nós podemos tentar, não? E eu... Eu adoraria ter uma boa relação com você, Renata. E eu também, Roberta. O meu ódio por você não vai acabar nunca. Mesmo não tendo minha mãe no meio. Todo mundo gosta de você. Mas eu... Eu tenho que me fazer passar pela filha da Regina pra me aceitarem. Mas você nunca, nunca, Renata, vai saber a verdade. Quando me namorou A vida é desespero